Essa mandala, ela tem uma inspiração diferente. Ela é inspirada numa praia. A ideia foi fazer um centro de pouring e as partes relativas à areia e à água com pontilhismo, com a inspiração do que a gente vê numa praia. Sejam as barracas coloridas, as cadeiras, as mesas que muitas vezes estão pela areia ou pela orla e aproveitando, então, fazer com algumas cores combinadas entre si, no entanto, sem perder a coerência da mandala. Essa mandala tem uma característica muito diferente. Nós temos dois fundos diferentes. O primeiro fundo foi feito com uma cor areia da Liquitex. E o segundo fundo foi feito com o azul iris decente, o verde iris decente e o turquês iris decente. As manchas mais escuras foram feitas pelo verde cobalto, uma heavy body da Liquitex. As outras cores que eu mencionei são tintas da Pebel. O fundo do MDF foi pintado de branco com spray para facilitar o processo. e foi marcado de acordo com o pequeno centro feito em um outro MDF com a técnica de pouring. Dessa forma, eu vou criando os castelinhos, vou criando os caminhos como se fossem sempre bem coloridos porque a ideia da areia é que a gente tem um reflexo realmente do que acontece numa praia. Algumas vezes a gente erra. E errar, a gente está com o paninho pronto para acertar. Vocês podem perceber que faltou que eu mostrasse uma linha sendo feita. Eu deixei o telefone gravando e eu não percebi que não estava gravando. esse pedaço foi feito de um dia para o outro. Então, a tinta embaixo já estava seca. A grande dificuldade do pontilismo é de você trabalhar com a tinta molhada ainda. Isso faz com que a gente borre muitas vezes o trabalho. Então, eu por bem decidi deixar a tinta secar. Sendo assim, vocês podem reparar que eu voltei ao pincel para fazer os castelinhos e marquei o desenho que eu fiz, o traçado que eu fiz do pincel. Eu marquei com lápis aquarelável. Eu uso lápis aquarelável da Carandage e para mim é o que há de melhor para trabalhar. é um lápis macio, apaga fácil e não mancha. Todo cuidado claro a gente tem que ter sempre por conta de escolher a cor certa para trabalhar no fundo. Porque se você bota, se você está fazendo um fundo claro e você usa um lápis escuro ou muito escuro, você acaba estragando o seu trabalho porque ele vai manchar. nesse caso do lápis aquarelável, no areia eu trabalhei com branco e no fundo do mar eu escolhi trabalhar com o creme. Assim, a maioria dos lápis aquareláveis não apresentam problemas. O que você precisa quando você escolhe o lápis aquarelável que você vai trabalhar no fundo é que ele seja macio, que ele não esfarele, principalmente se você for usar alguma cor escura. Por quê? Muitas vezes a gente fica tentado para um fundo claro usar uma cor mais escura para ficar mais visível. O problema é que quando você trabalha com o lápis que esfarela é que não só ele vai manchar aonde ele desenhou como o desenho não vai ficar perfeito e a linha vai desaparecer e você vai ter um trabalho manchado. Então, eu recomendo que eu uso. o Aquarelimus e da Carandacha. Eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo com os links de onde eu compro e tudo certinho. Se alguém quiser alguma dica está lá. Vai conseguir achar tudo que eu gosto de trabalhar. Nessa parte da mandala eu confesso a vocês que eu fiquei muito em dúvida porque o fundo vocês podem perceber que o fundo tem um verde mais claro um verde mais escuro um pouco de azul e aí eu não queria uma coisa que ficasse tão contrastante e também não queria que fosse uma coisa que desaparecesse. Essas tintas que eu faço o pontilismo em sua grande maioria para não dizer na totalidade exceto o branco eu uso a tinta PVA essa tinta PVA para o pontilismo eu sempre recomendo Acrylex True Colors que é a minha preferida e Corfix eu não saio muito disso a Daera tem cores lindas mas o ponto racha e aí você vai ter um trabalho todo rachado até os arquinhos que a gente faz com o boleador costuma rachar então nessa nessa batida eu sempre prefiro trabalhar com tintas que eu reconheço a qualidade para pontilismo que é a True Color Corfix e a Acrylex aí a ideia é quase uma conchinha que vocês estão vendo foi desenhada com uma uma bordinha branca sempre lembrando que o mar tem ondas que quebram em vários lugares e aí novamente eu quero dar uma impressão na verdade uma sugestão porque impressão não vai dar a não ser que eu fizesse eu até pensei em fazer algumas ondas com espumazinha pintada mas eu achei que ia distoar muito do trabalho então eu preferi só sugerir pontos que surgiram a cor do bar a ideia aí é em alguns lugares a gente pode ver ilhas então para que a mandala não caísse toda em uma monótona rede eu preferi inventar algumas ideias para que o trabalho ficasse um pouco mais rico e aí à medida que você vai fazendo você vai encontrando novas técnicas novas táticas novas maneiras de você usar os mesmos pontos e isso é o mais interessante do trabalho é você poder botar sua criatividade para funcionar novamente eu estou usando lápis aquarelável para que eu possa pintar e que haja o menor possibilidade de erro e aí eu estou usando uma tinta azul afirmamento da True Colors é uma tinta muito bonita metálica e que não destoa do geral porque aí nessa parte a minha ideia é caso vocês já tenham percebido tem um pontinho abóbora no meio dessas rosinhas que estão pintadas aí o que que é isso isso é um uma espécie de uma alusão a um coral esse verde que vocês estão vendo eu usar é o verde iris decente da da Pebel também é uma tinta acrílica que eu queria dar uma leve clareada no trabalho então eu vou transformando abrindo espaço para novas cores e trabalhando e trabalhando a tinta porque a tinta não pode estar grossa então eu fui lá dissolvi com o medium da Corfix para que a tinta ficasse um pouco mais líquida vocês puderam perceber que eu trabalhei com o compasso para fazer essas pequenas essas pequenas rodinhas que vocês estão vendo eu criar para que para que eu pudesse melhorar a simetria de forma que eu soubesse sempre onde começar e onde acabar e aí eu fiz um pouco diferente da que eu fiz anterior na anterior eu fiz um ponto no meio e fui traçando de forma que todos chegassem lá dessa vez não eu faço sem o ponto no meio essa tinta aí vocês podem perceber que é uma tinta da True Colors depois eu até se alguém quiser é só deixar nos comentários que eu ponho a lista de cores mas eu vou dar a lista de os lugares onde vocês podem encontrar mais baratos é muito curioso que alguns lugares algumas lojas físicas elas têm lojas também na Amazon e na Amazon o produto custa menos do que custa no site da loja então eu vou dar sempre uma olhada porque eu tenho os meus fornecedores que eu costumo comprar sempre e aí e só indico o que eu conheço e que chega bem nesse momento a gente tem comprado muita coisa pela internet porque o Rio de Janeiro que é onde eu trabalho ele não tem tantas opções de coisas de grandes papelarias como São Paulo tem como grandes lojas eu acredito até que tenha mas você tem que ir até a cidade e eu moro do outro lado do mundo então fica mais difícil eu sugiro algumas lojas que eu tenho bastante confiança bom esse é um laranja da Corfix é uma tinta PVA muito bonita muito interessante quando eu pinto em tela eu nunca sugiro que use PVA mas no MDF a PVA funciona bem na tela se for usar PVA eu sugiro que faça um acabamento com com laca pode ser da Crilex Gliart mas com laca para que as cores fiquem mais vivas e mais brilhantes porque na tela a tinta PVA não tem um efeito legal vai nascendo aí um trabalho com as cores mais próximas das cores do mar lembrando que o mar em muitos lugares tem uma transparência que permite que você veja às vezes com muita nitidez as pedras no fundo do mar umas pedras mais claras mais escuras lugares mais profundos então eu que resolvi combinar o azul o dourado e o o laranja que são cores que você pode inclusive achar no mar sem grandes sem precisar grandes buscas e é um é uma obra ilustrativa ela não é realista ela é uma uma visão sobre isso eu aproveito então para criar detalhes e tornar a mandala mais rica de forma que a gente consiga ter várias sobreposições isso vai fazer com que o teu trabalho fique mais bonito mais rico e que obviamente vai te dar mais trabalho mas eu acho que quando você trabalha com o que você gosta esse trabalho não é um problema é uma coisa que você eu me sinto profundamente criativa quando eu já tenho na minha cabeça os passos que eu vou tomar as vezes eu mudo de ideia no meio do caminho faz parte as vezes não dá certo como eu mostrei em um outro vídeo de um trabalho que eu realmente não gostei mas para mim foi uma tentativa e eu resolvi mostrar até em função de vocês perceberem que todo mundo erra então quem quiser foi o vídeo anterior a este está lá no canal que foi fazer uma tela em pouring e eu vou refazer aquilo mas eu vou refazer de uma maneira diferente aquela foi a primeira então deu errado deu errado expliquei o que deu errado dessa próxima vez vamos fazer para dar certo e aí vocês acompanhem porque eu estou sempre inventando moda essa aí foi traçada com verde água aí tem o branco e o azul se eu não me engano o azul inverno não azul prússia azul prússia e aí um pontinho dourado sem grandes pretensões e volto a fazer as ondinhas as pequenas ondinhas aí essas ondinhas estão sendo feitas em verde água para para finalizar um ciclo e eu volto com elas em branco que é mais clara do que a anterior é uma pequena é uma pequena trança no meio do mar podem ser peixes podem ser ondas podem ser só tranças mas era é para dar o acabamento nesse nesse pedacinho ainda vou aplicar alguns cristais porque numa praia tem sempre brilho né um brilho do sol brilho na água o meio dessa mandala foi feita na técnica de pouring foi resinada de forma não para que ela ficasse nivelada mas para que ela tivesse inclusive essas nuances onde você vê que há uma parte mais alta mais seca mais molhada então a ideia ali foi realmente essa virão novos centros virão novos trabalhos eu convido vocês a se inscrever a dar um like aí para mim por favor e aguardem porque novos vídeos virão com muitas novidades eu estou sempre inventando moda como eu já disse e é o que eu gosto de fazer e eu espero que vocês gostem qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu respondo eu espero vocês no próximo vídeo